Dia de Grenal, bem-vindo torcedor colorado, bem-vindo família colorada, a rádio Inter de todos em parceria com a página Colorados pelo Mundo preparou um dia de Inter pra Lade Especial. A programação começa a partir das dezesseis horas com um pré-jogo com locutores e comentaristas dos dois projetos num debate avermelhado. Dia seis de novembro de dois mil e vinte e um, sábado especial, um sábado de Grenal. Guardem esta data, lembrem-se desta data, pois é um dia para a eternidade, para contarmos para nossos filhos e netos que em um sábado de novembro, no gigante da Beira Rio, nosso rival está fundado pela terceira vez para a TLB. Possamos a semana esperando por esse jogo, mal dormimos e o almoço, o churrasco foi com a cabeça do Beira Rio, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os problemas, nós acreditamos em ti, nós esperamos pela vitória, porque é disso que é feito o torcedor colorado, de amor, fé e esperança nesse clube que traz as cores vermelha e branca, a história de um povo, esse povo que te ama internacional e está mesmo fora do Beira Rio, pronto e sempre te apoiar, gritar, chorar e sorrir, serão alguns milhares nas cadeiras vermelhas do gigante, mas serão milhões de torcedores nas suas casas, ruas, bares, empurrando o time para a vitória. Cante, torcedor colorado, cante o mais alto que puder, faça a tua voz ser ouvida por todos, faça o teu grito cruzar o Rio Grande e o país, apoie, hoje mais do que nunca, tu será ouvido, torcedor colorado, o internacional precisa de ti e a Rádio Web Inter de todos e a página colorados pelo mundo estão aqui para aproximar você desse amor, desse sentimento, dessa loucura. Inter, nós te amamos colorado. No, 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 no! Tchau! Amém.